Fala galera que assiste o canal, bem-vindos ao canal do vídeo. Se você não assiste, por favor, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Vamos lá, vamos pro vídeo. Vocês estão vendo aqui pelo símbolo aqui, o Chevrolet, GMzinho, Spin, tá? É um cliente nosso antigo, tá ali conversando com o meu pai ali embaixo. Ali embaixo. O Alexandre está aí. Quinta-feira de feriado. Trabalharemos até meio-dia hoje, já são dez e meia, dez e quarenta. Mas o... A gente está trabalhando na praia inclusive, tem essa opção também, tá? Mas acontece que a gente está aqui trabalhando e aí é o seguinte... Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque o Alexandre é bonito? Não. Porque o carro está com um problema. Ele trocou esse coxinho agora. Segundo o cliente tem dez minutos que ele trocou o coxinho. E aí... Ele é o cliente nosso. E essa é a segunda que ele traz pra gente. E aí... Só esperar vai acabar aqui. Acabou aí? E aí ele trocou o coxinho e o cara disse pra ele que precisava trocar o moçador. De fato, falei pra ele... Aparentemente está vazando óleo. Vazou o óleo aqui, tá? Mas eu vou tirar pra confirmar. Não vou ficar do lançamento sem saber. Mas... Deixa eu chamar a pessoa que é a convidada especial do vídeo de hoje. Pedro! Tá lá dentro. Chega aí! Ele tá descalzando. Bota o tênis aí! Vou mostrar pra vocês. Alexandre hoje veio trabalhar, mas ele não veio sozinho não. Hoje ele trouxe a Xerox dele. A Xerox mais nova. Calma que o moleque está vindo. Não vou apressar ele. Aparentemente não está vazando óleo. Ele contando do lado esquerdo só. Eu recomendo, tá? Porque quando for mexendo nada... O certo é trocar o par. Exatamente. Chega aí! Tá ficando famoso. Olha quem trouxe aqui, ó. Dá oi pra câmera, rapaz. Esse aqui é a Xerox do Alexandre. Vai mexer no carro hoje também? Que o pai falou que tu veio mexer no carro hoje. Só que... Direitos autorais? Aí é complicado. Aí eu vou parar essa gravação. Chega aí, cara. Vamos ficar famosos. Vem cá. Olha o seguinte. Só vou te explicar. Vai aparecer na TV. As mulheres vão começar a te chamar no Whatsapp. Tá preparado? A fama é rápida, filho. Tá soltando aqui, ó. Tá soltando aqui, ó. Ele falou que vai soltar com tudo agora. A partir de agora, você vai comandar, Pedro. Vai nada? Tá. Aí tem que mexer ali. Tá, vou parar então. Direito demais. Direito demais, isso é verdade. Mas não filmei a placa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá terminando aqui? Vai soltar? Assim que ele soltar os dois lados eu já volto já pra mostrar. Não é não? Olha aí. Ele tá... O filho do Alexandre. Filho do Alexandre. Ele tava com medo do compressor armado. Olha aí, você tá usando a pistola? Olha lá, você tá de sacanagem. Aí o Pedro perguntou assim. Pai, se não eu tiver com barulho aqui dentro, ele tá aqui dentro e o compressor fica aqui atrás. O que que você acabou de fazer, Pedro? Agora com o telefone? O que que você tava assistindo aí? Me mostra pra eu mostrar pro vídeo. O que que você tava assistindo? Vídeo. Qual o vídeo que você tava assistindo que você mostrou? Aquele. É, mostra aquele ali. Vou pegar. Olha o vídeo que ele tava assistindo. Olha lá, rapaz. Vídeo do pai dele lá. Mas tá escrito tudo. Boa, bate aí. Tamo junto. Vou te dar o moçudo aí. Vou te dar o moçudo. Olha aí, vou pegar pra você. Tá ruim? Ô, que beleza. Ô, que beleza. Ô, que beleza. A gente já montou o primeiro lado aqui. Eu trouxe o segundo já que o cliente vai trocar os dois lados. Aqui só aquele lado que tava ruim que eu mostrei pra vocês. Mas o cliente falou, ó, troca um lado, troca os dois, né? Pra ficar com a pressão igual. E dito e feito. Estamos colocando uma graxa. Porque ele acabou de trocar o coxinho, mas o cara não colocou o graxa, né? Você não estaria. Tem 10 minutos que ele trocou, né? Não estaria com graxa. Por que eles colocam graxa? Porque com o tempo, cara, esse coxinho fica grudado na carroceria e acaba que ele se desgasta mais rápido por conta do atrito com a carroceria. Então se você coloca graxa, ele desliza e diminui o atrito. Correto? Tô errado? Tô certo? Então é isso aí. A gente tem que colocar, mas tem que explicar também o que tá colocando. A gente tem nada de só colocar graxa e falar, ah, botei graxa, tô botando graxa. Exatamente por isso. Você coloca o coxinho porque ele trabalha girando o tempo inteiro. E como ele entra em contato com a carroceria, que é de ferro, alumínio, sei lá qual é o tipo de material, mas ele entra em contato com a borracha, ela se desgasta muito fácil por entrar em contato direto. É uma borracha encapada com ferro, né? É, ferro, exatamente. Então ela fica em contato com o ferro o tempo inteiro. Então é melhor você ficar esfregando a borracha no ferro o tempo inteiro, no seu trabalho que ela faz, entendeu? E ela com o tempo que se desgasta, se desgasta literalmente. Já vi uns casos que eu mostrei, não gostei ainda não desse vídeo, vou gostar. Do vídeo que é o coxinho, cara, o coxinho quebra, exatamente desse coxinho, entendeu? Porque ele tem esse desgaste, porque as vezes a pessoa não lubrica o coxinho, entendeu? Então o que a gente faz? Coloca o coxinho pra aumentar a durabilidade. Tá só pra esse lado agora. Pra aumentar a durabilidade, entendeu? Porque não adianta nada você chegar, colocar o coxinho e acabou. Olha aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Quando coloca o amortecedor, o par, coxinha é novo, mas força a coxinha. Já tá forçada, né? Olha aqui a marcação. Consegue ver essa linha preta aqui no fim. Tá vendo como é que é? Fora que não tem graxa, tá? Estão vendo aqui que a gente tirou agora, tá? Não tem graxa, não tem nada. Ó, fica com pressão. Tá fraco também. Sem pressão também. Ao vivo, filho. Ao vivo em cores. Sem pressão. Show de bola. A gente tá ligado por lá. Tá conversando com meu pai ali. Tá ali conversando. Tá. Hoje é dia tranquilo. Dia diferente, né? A gente vai sair daqui agora, vai todo mundo pra praia. Ou não. Trouxe minha sanguinha de bolinha. Trouxe sangue de bolinha? Trouxe. Ele vai acabar aqui já. Foi só pra marcar um dia diferente. Pedro tá aí. O correto é trocar os kits também, né? É. Exatamente. Na realidade, a gente fala assim, ah, o cliente vai só trocar o kit, o kit tá bom, o kit tá ruim. Isso de fato é importante. Ser ensaltado e o cliente ficar sabendo. Mas o correto, o correto mesmo, é você trocar o amorcedor e trocar os kits que são complementos do amorcedor. Por isso que muitas vezes nos vídeos falam, ah, não tem problema se você já trocar o kit porque adianta a gente. De fato adianta. Porque a gente vai, cara, a gente cansou aqui, cara. Isso aqui é igual um pouco humano. É isso aí. Depende do outro. Isso aí. Vamos fazer uma analogia bem fraca. É a mesma coisa se você botar um tênis sem meia, entendeu? Vai ficar com o pé machucado. Entendeu? Fica com o calcanhar doendo. Mas enfim. É... Cara, é porque é o seguinte. A gente faz isso porque a gente cansou aqui de atender cliente que troca o amorcedor aqui na loja e não troca o kit. E o cara volta duas semanas, um mês depois e tem que trocar o coxinho, sabe? E aí... Até porque... Até porque o componente dos coxinhos batem de coxa, o coxinho é para corrigir a cambagem, para centralizar o amorcedor. Se você estiver trabalhando correto, vem a tendência a estudar o amorcedor e forçar outras peças. É isso aí. Então, tipo assim, a gente cansou aqui de ter trabalho redobrado aqui porque o cliente não compra o coxinho e aí dá problema... Não dá problema no amorcedor, mas tipo assim, o cara escuta barulho e associa a amorcedor. É muito comum isso. É... Você que é do ramo ou do tipo, você vai... Você vai perceber isso também. É muito comum o cliente te voltar e achar que é amorcedor. E assim, não é culpa do cliente, não é culpa dele. Ele tem que levar para a pessoa, no caso para a gente, que fez o serviço, e averiguar. E é verdade. É certo, entendeu? E a gente tem que dar um diagnóstico correto para o cliente. E eu não me incomodo de fazer esse tipo de garantia. Eu me incomodo com... O cliente chega aqui, tem que trocar a amorcedor e o kit, que é o certo, tá? Mas vamos supor que o kit esteja bom. Nós vamos manter com certeza. Ótimo. Quero eu. Aqui o caso. O caso é esse. O kit é bom. Vai ser mantido. Mas assim, vamos supor que o kit está ruim e o cliente se recusa a trocar. Entendeu? Então assim, isso é muito complicado porque a gente tem trabalho dobrado. Entendeu? E muitas vezes o certo é a gente cobrar o dobro. A segunda... Dobro não, né? A segunda vez. Entendeu? Porque a gente está fazendo o serviço novamente. Entendeu? Oi, um minutinho só. Entendeu? Então assim, a gente acaba que tem que fazer o serviço por conta desse tipo de coisa, de imprevisto. Entendeu? É sempre bom. Se você cliente puder trazer o kit já completo. Ah, vou trocar o moço do lá na Over. Sem contar que a gente tem também, né? Isso aí. Muitas vezes a gente tem coxinha aqui. Eu vou fazer um vídeo mostrando lá em cima as peças. Mas muitas vezes tem coxinha aqui. É... Mas... É sempre bom se você trouxer o coxinha, o kit, entendeu? Para evitar esse tipo de transtorno. Entendeu? As cansam que fazer garantia dessas coisas porque o coxinho, ele... É fraco. É ruim e o cliente não troca. Entendeu? Isso é muito complicado. É muito complicado. Assim, aí como é que você faz? Você obriga o cliente? Você não obriga? É complicado. É verdade. Tá faltando um café, ó. Tá faltando um café. Ricardo, serve o café para o rapaz, irmão? Tá maluco? Eu, hein, cara. Que absurdo, cara. Não, tem pãozinho aí. Tem pão, tem queijo, presunto. É, rapaz. Tem pão, queijo, presunto. Enfim, vamos lá. Deixa eu continuar. O Alexandre tá acabando aqui. Já prendeu esse lado aqui. Só ajeitou, né? Vai prender ainda. Vai dar um retoque final. Vai montar uma churrasqueira aqui. Olha aqui, ó. Pra conquistar a criatela, tem um cafézinho toda hora, escotinha amanteigada. É verdade. Entendeu? Agora com vocês todos... Olha, olha. Olha o cafézinho. Eu vou filmar esse momento aqui. Café de ontem, né? Café de ontem, né? O café de ontem. Olha lá. Agora vem o café arrequentado. O café arrequentado desde 7 horas da manhã. Da maquininha acabou. Só mais, por favor. Da maquininha do problema, na realidade. Cara, eu vim com o cafézinho feito na mata. Tirava a mão ronda. Agora é o café arrequentado desde 7 horas da manhã. Eu vou acabar esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor. Se inscreve no canal. Se inscreve mesmo, por favor. Me ajudem. Eu estou batendo uma meta que é chegar a mil inscritos até a Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo, Xandio? Até o fim da Copa do Mundo? Não, até a Copa do Mundo. Nós temos... A partir de amanhã é dia 1º. Nós temos exatos 17 dias. Começa dia 17, não é? Até o jogo do Brasil. Dia 17, eu acho. É isso aí. Para chegarmos a 1.000 inscritos. Faltam só 40 e... 40 e poucos inscritos que faltam. Então eu conto com você. Tem uma aposta. Se a gente chegar, eu vou ter que pegar o almoço do Alexandre. É isso aí, né? Eu estou ferrado. Mas vamos ver. A gente vai conseguir. Vai dar tudo certo. Por favor, se inscreve no canal. Deixe seu gostei. Me dá essa força. Ajuda o Alexandre aqui. Ele quer o rodízio. Picanha? E aí? Baú de picanha aqui. O cara falou que gosta de picanha. Não. Carne ao alho. Carne ao alho. Vamos acabar o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Tchau.